Veja no ICL Notícias 2ª edição Fake News das enchentes do Rio Grande do Sul Ministro Paulo Pimenta encara extrema-direita em Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Não vamos misturar debate político e crítica política com fake news e produção de conteúdo criminoso Leilão anulado Governo suspende compra de arroz importado por fragilidades de empresas vencedoras Decidimos então suspender este leilão E secretário pede demissão em meio a suspeitas Bolsonaro na mira Polícia Federal prorroga investigações após descoberta de nova joia das Arábias vendida nos Estados Unidos O ICL Notícias 2ª edição está no ar Boa noite diretamente dos estúdios do ICL Notícias 2ª edição Estamos sim ao vivasso agora 6h03 no horário de Brasília Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda E chega mais que a gente tem muita notícia por aqui Já vou dar boa noite para os meus queridos companheiros de bancada Chico Sá Boa noite Boa noite Rodrigo Boa noite audiência Boa noite Gabi Boa noite Chico E todas e todos que nos acompanham O pessoal levou um susto aí Deu uma travadinha no começo da transmissão A culpa é do Vitinho Coitado do pobre Vitinho não está no horário Lembra aquelas fitas VHS quando enrolavam no videocassete? Isso, isso foi o que aconteceu Enrolou a fita, mas já desenrolaram Na verdade é que rolou uma emoção Com o início do Estádio Notícias 2ª edição O computador ficou emocionado Ficou emocionado Ficou emocionado Aí foi só para a gente começar melhor ainda Melhor do que já ia começar Depoimento do Paulo Pimenta, né? Talvez lá Pode ser A disputa com os bolsonaristas O cancelamento do arroz No leilão do arroz Pois é, essa é uma das histórias Um dos assuntos que a gente vai trazer aqui A gente teve o ministro da Agricultura Anunciando a saída de um secretário Secretário de Política Agrícola Nery Geller Que pediu demissão Depois de suspeitos de irregularidades Num leilão internacional Para a compra de arroz Assunto que a gente vai entender aqui Esse leilão acabou sendo cancelado Tem muita coisa em jogo nessa história A gente vai falar sobre isso Com a Cristina Serra, né? Nossa colunista Vem aqui hoje conversar com a gente Outro assunto que a gente traz E que o Bruno Paes Manso O jornalista, especialista em violências Em segurança pública Políticas de violência na USP Ele vem conversar com a gente Sobre o ministro Luiz Roberto Barroso Dizendo, demandando Que o governo de São Paulo Tem que obedecer a portaria Do Ministério da Justiça Sobre as câmeras nas fardas Das polícias Só que, na verdade Parece que essa é meio uma manobra O governador, o Tarcísio de Freitas E o secretário de Política De Segurança de São Paulo, né? O Derrite Eles meio que deram uma trucada no Barroso Não é isso, Chico Sá? Eles estão enganando, né? Eles estão enganando Como não existe uma lei Ali, uma lei federal Que... É uma portaria Que determine uma portaria É apenas uma portaria Do Ministério da Justiça Vão dar o famoso migué Vão desligar as câmeras E vão continuar matando Na periferia Porque isso é programa de governo Isso, na mentalidade deles Dá voto Então, a matança vai seguir A solta Pois é, só para dar mais um contextinho aqui A recomendação da portaria é Que as câmeras nas fardas policiais Estejam ligadas o tempo todo Mas é uma portaria Não é uma lei Então, eles podem fazer uma manobra ali E ligar só de vez em quando Não existe uma proibição de fardas Gente, quando o governo do Tarcísio Obedeceu qualquer ideia ligada A defender as pessoas Mas se forem pobres E se forem da periferia E se forem pretas Adeus E tem vários casos, né? Aí, pela imprensa fora De policial que já virou a câmera Na hora de fazer a ocorrência Tem policial que não ligou na hora Enfim, tem um monte de manobras Vão dar truque Vão continuar nisso E nada vai ser feito E o tema da segurança pública É justamente por aí Que eu ia começar aqui A nossa conversa Eu não sei se nós temos imagens Mas eu tinha separado algumas imagens Da violência hoje no Rio de Janeiro, né? Então, quem acompanhou durante o dia A gente tem aqui Então, vamos rodar a imagem Olha só Quem olha à primeira vista Pensa assim Mas, peraí, eu estou chegando O que que é? Gaza? É faixa de Gaza? É Líbano? Então, é um motoqueiro caminhando aqui Me parece que é a Avenida Brasil Não tenho certeza Mas é uma via expressa Do Rio de Janeiro, tá gente? Então, não é zona de guerra Mas, na verdade, é E essa foi a postagem Eu tirei isso aqui das redes Da Dani Monteiro Deputada estadual Lá no Rio de Janeiro Que postou justamente isso O Rio de Janeiro tem sua guerra particular Só que não é uma guerra particular É uma guerra que envolve milhares de pessoas Olha só O motoqueiro que gravou isso Foi caminhando Foi ali entre os carros Ônibus queimado Avenida Brasil Interditada pelos traficantes Linha vermelha e linha amarela Também interrompidas Com trechos interrompidos E pelo menos Três pessoas mortas Na Maré No complexo da Maré Que é uma área em disputa Entre várias facções Eu até imaginava Que fosse do Comando Vermelho Mas já estava Estou desatualizado aqui Me explicaram que A Maré está dividida Comando Vermelho Terceiro Comando Enfim Tem um monte de gente ali atuando E nesse caso Me parece que o BOP Estava fazendo uma operação O grupo especial Ao lado da polícia E os policiais foram cercados Um policial morto Aí a polícia entra Para retaliar E matou mais duas pessoas Terror na Maré Então uma cidade Um estado Onde você tem Um encontro De várias coisas É o estado do bolsonarismo O estado das milícias O estado onde as facções Também dominam Uma parte do território Mas hoje as facções Comando Vermelho Terceiro Comando E outros São até menos importantes Do que as milícias Que tem uma parceria Com a política Então esse é o quadro No Rio de Janeiro E aí a gente fica se perguntando Vocês começaram falando Do Tarcísio A minha pergunta Será que é esse quadro Que o Tarcísio de Freitas Quer importar Para São Paulo É isso Que ele quer trazer Tipo de segurança pública Do Rio de Janeiro Que ele quer trazer Para São Paulo Porque o Tarcísio É do bolsonarismo E é do Rio de Janeiro Talvez seja isso Que ele queira trazer Para cá Fazendo Agora esses acenos Liberando Uma polícia Matadora Uma cultura Miliciana E esse cinismo Em relação às câmeras É justamente isso Que eu tinha preparado aqui Para a gente falar também O Supremo Tribunal Federal Fez uma interpretação Sobre o que diz O Ministério da Justiça Em relação às câmeras Nas fardas dos policiais Aí a manchete está aqui O que o presidente do STF O Barroso Entendeu Tarcísio Governo de São Paulo Deve seguir as regras Do Ministério da Justiça Sobre as câmeras Nos PMs Enfatiza Barroso O presidente do STF Não vê Ao menos por enquanto Conflito entre os governos Paulista e Federal Mas não é bem assim Por quê? Porque tem uma guerra De interpretações O Barroso diz Tem que seguir a norma Do governo federal Para uso Das câmeras Nos policiais Aí o Tarcísio Aí que é a guerra De interpretações A outra manchete Quando o Tarcísio É ouvido Pelos jornalistas Vamos para a manchete Seguinte aqui Ele deixa claro Que ele está Olha aqui O Tarcísio diz Que o STF Concorda com São Paulo Não é isso Ele está fazendo Uma interpretação Que é o seguinte O Barroso diz Tem que seguir a norma E o Tarcísio diz A norma Abre a possibilidade Para que Se o policial quiser Ele possa ligar Ou desligar Olha como é que é Ele está indo No limite Da interpretação E portanto São Paulo deve seguir Com esse liga Desliga da câmera O que é um absurdo Gabi Porque já está provado Em vários países E mesmo em São Paulo No governo do Dória Que era um homem De direita também Que no começo Do governo Dizia que era preciso Ser duro Que se tivesse que matar Ia matar Depois ele foi recuando E foi adotando Políticas mais coerentes E adotou as câmeras E isso baixou A mortalidade da polícia De São Paulo De maneira brutal O Tarcísio chega E quer mostrar Eu sou bolsonarista mesmo Raiz Então eu não vou Se a polícia quiser desligar Não é malandragem Entendeu? E aí vai se criando Uma situação Em que o Tarcísio Tenta ser aquele sujeito Que dialoga com o bolsonarismo Então diz para a polícia Não, pode desligar a câmera Eu estou interpretando De uma outra maneira O que o Barroso diz Pode desligar Com isso ele Dialoga com os bolsonaristas E com a polícia militar Que é um aparato enorme De apoio Em boa parte Ao bolsonarismo De outro Ele não confronta Abertamente o STF Enquanto o Jair Bolsonaro Ia para o carro De som da Paulista E falava Acabou Não respeito Não vou atender Mais determinação Do Supremo O Tarcísio É mais jeitosinho Ele fala Não, eu respeito Mas eu vou interpretar Do jeito que eu quero E a matança continua Percebe? É só essa a diferença Quando se fala O bolsonarismo moderado É isso Ele não chega para o Barroso E fala Eu não respeito Como o Jair Bolsonaro Fez com o Xandão Com o Alexandre Moraes Não Eu respeito Mas eu vou interpretar Do meu jeito Aí foram ouvir O Ministério da Justiça Do governo Lula E o Ministério da Justiça Deixa muito claro O Tarcísio Precisa gravar Os PM Sem interrupção Para cumprir a regra Não tem discussão Não tem interpretação De outra forma Se ele interpretar De outra forma Ele está contrariando O que diz A portaria Do Ministério da Justiça E aí O representante Do Ministério da Justiça Diz que o modelo Que prevesse Liga-desliga Já foi testado Colocou policiais Em risco E fracassou Disse o secretário Um dos braços direitos Do Lewandowski No Ministério da Justiça Mas eu faço Além desse debate Que é importante Para a população Lá na ponta Porque é isso Que vai garantir Se a polícia Vai ser mais ou menos Matadora E com câmera Ela mata menos E o policial Também se protege Porque se ele age direito Está tudo registrado Para além desse debate Que é técnico De segurança pública E quem estuda essa área Não tem dúvida nenhuma Que isso não é um debate político É um debate realmente técnico Para além disso Tem a politização Disso Pela extrema direita É gozado Porque eles costumam dizer Que eles não sabem Ideológicos Nós somos técnicos Aqui gente A melhor técnica De segurança pública Diz que é para usar câmera Então quando Quando o Tarcísio Bolsonarista Está dizendo Que vai interpretar De uma outra forma Ele está Dialogando Com a extrema direita E sendo totalmente Político E politizando um tema Que é da vida Da segurança pública E da vida Das pessoas Então Tenta criar Esse bolsonarismo Como diz a imprensa brasileira O novo bolsonarismo É como se fosse assim Uma nova extrema direita Que na Europa Eles estão tentando também Chico Falamos tanto da Europa Ontem Gabi A Meloni Líder italiana Que é de extrema direita Herdeira do Mussolini Por exemplo Também está nessa linha Tenta vender Eu sou Herdeira do Mussolini Mas modernizada Sabe Vamos ver Onde que isso leva E também A Marine Le Pen Na França Que diz a mesma coisa Não O meu pai Era muito radical Eu sou de direita Mas não sou tanto assim Eu não gosto De imigrante Mas também não precisa matar O imigrante É mais ou menos isso Então é uma extrema direita Que tenta ser menos extrema Para se tornar palatável E o Tarcísio é dessa linha O Tarcísio é dessa linha Não precisa ser o Jair Que não sabe comer Com garfo e faca Que elogia torturador Que diz que se precisasse Matava 30 mil Que diz que só não estupra A mulher feia Não Esse é o Jair O Tarcísio não O Tarcísio ele faz Quase tudo isso Sem dizer Fingindo que é bonzinho Fingindo que é moderado Essa é a extrema direita E por que isso está acontecendo No mundo Não só no Brasil Porque esse tipo de direita É a única capaz De administrar O capitalismo em crise Capitalismo neoliberal Que para sobreviver A elite capitalista Precisa de Menos direitos sociais Massacrar cada vez mais Os trabalhadores Isso só se faz Com uma direita truculenta Você tem que associar Neoliberalismo E truculência política Então cada vez mais Nós vamos para uma direita Que não é a direita Angela Merkel Não é o De Gaulle Ou Jacques Chirac Que eram conservadores Mas tinha alguns Princípios republicanos No caso da Angela Merkel Tem ainda Porque ela está por aí Se aposentou Mas está por aí Então é uma direita Que vai empurrando Os limites Vai abrindo mão Da ideia republicana Da ideia de lei Da ideia de respeito Para uma ideia De truculência De ir para cima Manter a ordem A qualquer custo Num capitalismo Em crise A direita Moderada A centro-direita Não dá conta mais Quem vai entrando É uma ultradireita Que vai tentar Administrar O capitalismo E ela é Ultradireita E ao mesmo tempo Neoliberal Essa turma Que está chegando Por aí Bom Falando em extrema direita Gente Falando neles Hoje Bom Tem um risco Na normalização Dessa gente A gente sabe Mas falando em extrema direita Quem apareceu hoje Que estava desaparecido Durante As enchentes E a crise No Rio Grande do Sul O senador Pelo Rio Grande do Sul Hamilton Mourão Ele apareceu Sabe para que Gabi? O Mourão Para pedir para a Argentina Dar asilo Para o que ele chama De foragidos Do 8 de janeiro Ah coitados né E chama a minha atenção Não só ele aparecer Para dizer isso Como a maneira Como um site Como o Poder 360 Que a gente presume Que seja um site profissional Assim de jornalista Olha como é que eles dão A notícia Se puder voltar ali Senador afirma Que a captura desejada Pelo governo Lula Mostra um viés autoritário Peraí gente Não é o governo Lula Que está decidindo Capturar essa gente É a justiça Não é o Lula A Polícia Federal É o braço policial Para cumprir Uma ordem judicial Não é o governo Lula O Mourão joga assim Para criar confusão Para dar o discurso Para o Milley lá Dizer Não eu vou dar asilo Porque estão sendo perseguidos Pelo governo de esquerda No Brasil Quem manda prender Os golpistas Os baderneiros Amigos do Mourão É a justiça Porque eles quebraram tudo E ele diz O Mourão Que vê um viés autoritário Na tentativa de prender Essa gente Viés autoritário Tem essa gente Que quebrou tudo Para desconhecer o voto O brasileiro decidiu Pelo voto Uma coisa E o pessoal invadiu A série dos três poderes Para seguir No rumo contrário Então é uma extrema direita Perigosa E olha só Esse caso aí Da fuga para a Argentina Vai dar discurso para eles Ontem a gente debateu isso aqui Já apareceu o Mourão Daqui a pouco vão aparecer outros Pode ter certeza Eles vão armar um circo aí Viu Chico Sem menor dúvida E o Mourão Que abandonou o povo Que o elegeu No Rio Grande do Sul Inventou esse novo discurso Talvez até para Tirar da cena A ausência dele No Rio Grande do Sul É ele tenta se retirar Da cena Literalmente Da cena De uma omissão Ele foi omisso Completamente omisso Durante essa crise No Rio Grande do Sul E falando em extrema direita Uma boa notícia Que está lá no ICRnoticias.com.br Uma vitória da nossa colega Juliana da Alpiva Contra o advogado Da extrema direita O ASEF Olha só a manchete STJ nega recurso E o ASEF Tem nova derrota No processo Movido pela Juliana da Alpiva Vocês lembram desse caso aqui? É Ele mandou umas mensagens O Gabi Ameaçando A Juliana da Alpiva Porque ela acompanha o caso Tinha feito um podcast Com todos os bastidores Do bolsonarismo E ele disse Você na China Sumiriam com o seu corpo E ninguém nem ia saber De nada Bom, e daí? O que tem a China A ver com isso? Ele estava claramente Fazendo uma ilação Te cuida, hein? E a justiça Entendeu assim Que foi uma ameaça Ele foi condenado Está recorrendo E perdeu no STJ É uma boa notícia Porque o ASEF Está também Completamente ligado A esse caso das joias Além de ameaçar Jornalistas Ele cumpriu esse papel De levar a joia Para os Estados Unidos Voltar com joia É um muambeiro Um advogado Que fazia o papel também De muambeiro Para o Jair Bolsonaro E fazia o papel De ameaçar Jornalistas Que trouxessem à tona Os bastidores De como é que funciona O bolsonarismo Parabéns Para a Juliana Dalpiva Por mais essa vitória Nossa colega E para os advogados dela Que enfrentaram o ASEF Entre outras coisas Ele escondeu o Queiroz Na casa dele Lembram? É tanta história Escondeu o Queiroz Lá em Atibaia Vitória Do jornalismo E da Juliana Dalpiva Contra o representante Da extrema direita Bolsonarista O ASEF Valeu gente Muito bem Parabéns Juliana É isso Importantíssima Essa vitória Até porque ele estava Ele tentando intimidar O trabalho da Juliana Que tem Sempre traz novidades A respeito De todas essas histórias Da família Bolsonaro Escreveu um livro Sobre isso Inclusive Principalmente sobre As rachadinhas Falando em Bolsonaro Gente Tem uma história nova Aí A gente trouxe uma pitada Ontem Aqui no ICL Notícias 2ª edição Mas de fato A Polícia Federal Identificou Uma nova joia saudita Olha só Que o Jair Bolsonaro Tentou vender no exterior Essa descoberta aconteceu Durante uma diligência De agentes da PF Em lojas lá nos Estados Unidos Então a PF decidiu Prorrogar o prazo Da investigação Justamente Para tentar entender De onde veio essa joia Para onde que ela foi Enfim Essa investigação Ela deve ser concluída Ainda nesse mês E o diretor Geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues Disse que essa joia Foi negociada Numa mesma loja Onde foram vendidas Outras já Então o paradeiro Desse novo item Que apareceu agora Nessa história É desconhecido ainda Chico Sá Rodrigo Mas a investigação Continua Para tentar Identificar Para onde ele foi Então a gente Tem mais elementos Nessa história E nesse caso Gabi Você tem um vídeo É uma prova Incontestável A polícia Com um certo cuidado Na apuração E no que vai revelar Depois Está segurando um pouco Para ganhar mais tempo Para afunilar Nessa história Mas gente Parece que trouxeram A serra pelada inteira Para dentro de casa Que família Para gostar de joia De ouro Diamante Pelo amor de Deus Mas fico curioso Para saber o formato É relógio É colar Pois é Porque tem um relógio Que nunca também apareceu Tem o relógio desaparecido E tem essa nova joia Tem o relógio vendido Já Que esse dinheiro Ele circula Ali na rota Miami Brasília E ele foi parar No endereço Do Jair Bolsonaro Em Brasília Trazido pelo pai Do tenente coronel Cid Isso já se sabe E o Cid confirmou Também essa história Então Essa joia Não há como Correr fora disso É desvio As joias Eram da União Eram do patrimônio público De joia Não há saída É Acho que o caso Das joias E o caso Das cadernetas De vacinação Estão bem adiantados Está no ponto A informação que a gente tem De bastidor É que agora Praticamente terminou Eles estão Redigindo O relatório Então Só para relembrar Gabi Nós temos os casos O caso das joias Agora aparece mais uma Mas é dentro do mesmo caso Vacina e golpe de Estado Esses dois primeiros Vacina e joias Estão concluídos Praticamente Só que aí A estratégia A hora que a Polícia Federal Termina Ela entrega para a Procuradoria Geral da República E a Procuradoria É que faz a estratégia Se faz uma denúncia Separada Faz uma denúncia Para joias Uma denúncia Para vacina E uma terceira Para o golpe de Estado Ou tudo Numa denúncia só Então Essa estratégia Eu acho que ainda Está sendo definida Isso pode levar algum tempo O Andrei Rodrigues O que ele disse É o seguinte Que esses dois casos Que você citou Que são os mais adiantados O do cartão de vacinas E o das joias Eles devem ser concluídos As investigações Vão ser concluídas Até o final de junho Então em breve Em julho Ele já deu também Esse prazo Para o golpe Do 8 de janeiro No caso do Bolsonaro Essas três investigações Então Que envolvem o Bolsonaro Até julho Devem ser concluídas Pela Polícia Federal Segundo o Andrei Rodrigues Então a gente tem Essa afirmação Então assim Já tem esse calendário Junho Essas duas primeiras Julho É do golpe de Estado Vai para a Procuradoria Procuradoria pode Eventualmente pedir Ah, precisa Checar mais uma informação Aqui Ah, volta em Miami Vê isso aqui Pode Olha, assim Pelo que a Procuradoria Fez até agora Dá a impressão Que eles estão querendo Empurrar o timing Para depois da eleição Municipal Chico Mas eu não sei Se está acertada Essa estratégia Pelo menos uma das denúncias Tinha que ser antes Porque está muito Há muito tempo Isso aí dormindo na gaveta É, e a sensação Assim Para o país É Está ficando feio Não tem nada Não tem sequer uma denúncia Você tem um único Iniciamento Você não tem denúncia Num caso Que é muito explícito A Procuradoria Que corria Fazia denúncia Em dois dias Na Lava Jato Era em meia hora Já saia pronta Combinada com o juiz Agora Tem essa demora Toda Eu acho Que deve ser Um cálculo político Pensando Em relação A eleição Eu não creio Que A extrema-direita Está forte No mundo inteiro Mas a justiça Tem que funcionar Tem que funcionar Não pode ficar com medo De clamor Porque eu acho Que nem vem também Esse clamor todo Sabe A extrema-direita Já está se arrumando Com o taxis O Bolsonaro Já está sendo descartado A extrema-direita Está viva Os militares Estão vivos No jogo político Ainda Mas Não sei se o jogo É mais com o Bolsonaro Que é o inelegível Nos próximos oito anos Então eu acho Que não tem que ter medo De clamor Tem que punir Sim E você imagina Se fica esperando A eleição Aí Na eleição O PL O partido Bolsonaro Tem uma vitória Aí pode ser pior Aí o cálculo político Vai ter que ser redobrado Ah não Então agora também não Porque eles estão fora Então eu acho Que tem que fazer andar Esse caso Pelo menos as joias E a vacina São casos mais simples O golpe de Estado Eu entendo Que você tem que Estabelecer as ligações Enfim E eu acho mais grave É muito mais grave Para a democracia Mas joias É algo simples É factual Tirou as joias Tentaram liberar Debaixo dos panos Aqui na Alfândega São Paulo Mochila passando Com o assessor Mochila Depois manda O assessor militar Buscar a joia Que estava retida No finalzinho de mandato Então está estabelecido Está tudo registrado Tem imagem disso tudo Não é só a delação Do Mauro Cid Mas tem também A delação dele Tem a polícia Nos Estados Unidos Tem imagem Nos Estados Unidos Tem o próprio pai Do Mauro Cid Gravando as joias Então olha Está estabelecido Esse caso pelo menos Tinha que andar Antes da eleição municipal Ah sim Ficar esperando Não dá Tem um outro assunto Que a gente tem que trazer aqui Também informação Do diretor-geral Da Polícia Federal Andrei Rodrigues Anunciando uma operação Que encerrou Aquela outra investigação Relacionada ao Jair Bolsonaro A da facada Durante a campanha eleitoral Da presidência Um relatório Da Polícia Federal Reiterou Aquela mesma conclusão De que o Adélio Bispo de Oliveira Agiu sozinho No ataque que aconteceu Em Juiz de Fora Lá em 2018 Na campanha presidencial Essa investigação Ela tinha sido retomada No último ano Do governo Bolsonaro Muita gente até nem sabia Que ela tinha sido retomada Mas para apurar Uma suposta ligação Do PCC A pagamentos feitos Ao advogado do Adélio Mas o envolvimento De outras pessoas Nesse atentado Foi novamente descartado Gente Então o Adélio Continua preso Lá no presídio federal De Campo Grande E ele agiu sozinho Ponto final O caso está encerrado Chico Sá A investigação passou Pelo governo Bolsonaro Inteiro Mas ele gosta De ficar retomando E eles fazendo tudo Para plantar ali Que tinha um advogado Do PSOL Que tinha isso Que tinha aquilo Não encontraram nada A conclusão Só pode ser essa Um ato totalmente isolado É Tem também teorias Ao contrário É não Se a gente quiser Entrar também Na discussão Que sequer Foi uma facada Também tem Mas aí A Polícia Federal Fez uma investigação Vamos ficar no relatório Da Polícia Federal Exatamente Concluiu que O Adélio agiu sozinho Gente Então Porque o Bolsonaro Muitas vezes Trouxe a tona De que Na verdade O Adélio Era impossível Ele ter agido sozinho Porque existia um plano Para matar ele E tudo mais Várias vezes ele levantou Não apresentou Nenhuma prova Em relação a isso Mas ele levantou Essa questão Várias vezes Com a imprensa Quem mandou matar Ele sempre Virava e falava Quem mandou matar Jair Bolsonaro Lembra aquele Esse caso O favoreceu muito Na eleição Esse caso O impulsiona O tira Do pior lugar Para ele No momento Que eram os debates Foi assim Muito beneficiado Por esse episódio Sim Para quem não se lembra Em 2018 Ele participou De um debate Levou uma surra No debate Depois da facada Ele fica uma semana Dez dias Aquela comoção Generalizada Depois ele não participa De debate E só dá entrevista Para quem ele escolhia Dentro do hospital Deu entrevista Para a Datena Para outros Jornalistas desse tipo E que Enfim Ajudaram a construir A candidatura dele Então Ele apanhou até A Marina Sim No primeiríssimo debate De cuidar Rede TV Acabou com o homem Lá no debate Então o debate Para ele naquele momento Era terrível Foi terrível mesmo Então Foi assim Que ele ganhou também A facada Assim Favoreceu o Bolsonaro Não estou entrando no mérito Se foi armação Se não foi Mas que favoreceu Tremendamente o Bolsonaro Favoreceu Porque transformou Numa vítima E ele não precisou Participar De debate Nenhum Não precisou Se expor E com isso Ele chegou Assim Com larga vantagem Já no primeiro turno Lembrando então Que o Adélio Ele continua Preso E agora Vem O diretor-geral Da Polícia Federal Mais uma vez Para quem está chegando agora Dizer que o atentado Foi investigado E foi concluído Assim Em 2018 Adélio Bispo Deu uma facada Em Bolsonaro Agiu sozinho Não teve ajuda de ninguém E o caso está encerrado E bola para frente É isso aí Vamos conversar com a nossa querida Cristina Serra A gente vai falar sobre Vamos voltar para a Câmara Quando a gente fala da Câmara Gente Olha Todo mundo já fica ansioso Aqui no nosso chat Porque sabe Porque sabe que vem aí Vem aí Sabe que tem telequete Telequete Garantida O que a gente teve nessa história Na CCJ da Câmara Foi dominada pela extrema direita Mais uma vez Presidida A CCJ Pela deputada Bolsonarista Caroline de Tone Ela Aliás Ela não Falou Na CCJ O ministro da reconstrução Do Rio Grande do Sul O Paulo Pimenta A ideia Era o Pimenta Prestar esclarecimento Sobre o inquérito Da Secretaria de Comunicação Social Que está apurando Disseminação De notícias falsas Durante as enchentes A gente falou sobre isso aqui Diversas vezes E que os bolsonaristas Dizem ser uma perseguição Da Polícia Federal Mas a gente acompanhou tudo isso Muito de perto E a Cris Serra também Cris, boa noite para você Desculpa Boa noite Gabi Rodrigo Chico Todo mundo que está aqui com a gente Olha A sessão de hoje Na CCJ É mais um exemplo Do que a gente tem visto Em todas as comissões Importantes da Câmara Os bolsonaristas Vão em bloco Com a mesmíssima estratégia De provocar A pessoa que está lá Prestando depoimento No caso hoje Era o Paulo Pimenta Provocar até tirar A pessoa do sério Até provocar tumulto E eles vão E mentem Mas mentem A Bia Kicis Por exemplo Num determinado momento Fez um discurso Acusando o governo De censura De perseguir A liberdade De expressão Etc E o Pimenta Respondeu Lembrando Que na época Daquele caso Da Boate Kiss Aquela tragédia Terrível Na cidade De Santa Maria No Rio Grande do Sul Aliás De onde é O Paulo Pimenta Que quando ele Estava lá No velório Das vítimas Do caso Da Boate Kiss Ela A Bia Kiss Estava espalhando Fake news De que ele Pimenta Era dono Sócio Da Boate Kiss Então Olha o inocenso Olha a cena surreal Que a gente Está vendo Os bolsonaristas Chamaram Paulo Pimenta Conseguiram Enfim Aprovar Essa Essa fala Dele hoje Lá Para falar Sobre fake news Porque ele Tomou aquela Medida Sobre fake news Da época Lá da tragédia Do Rio Grande do Sul Época não Porque a tragédia Continua lá E eles Querendo pousar De Defensores Da verdade E tudo mais Quando a gente Sabe que esse pessoal Eles vivem Nesse universo Paralelo Nessa Na engrenagem De fake news Se beneficiam Disso Então O tempo inteiro Hoje Na sessão Foi isso Ela O Eduardo Bolsonaro Uns outros Que eu não lembro o nome Mas que São figuras Que degradam A Câmara Dos Deputados Essa Caroline Detone Que é a presidente Da CCJ Não tem a menor Condição De presidir Uma comissão Da importância Da CCJ Então assim Um espetáculo Degradante Dantesco Mas que como eu disse Repete uma estratégia Repete um método Aliás Aquele Nicolás Ferreira Estava lá Toda vez que tem Uma comissão importante Ele está lá Porque ele Ele também Participa muito bem Dessa tropa de choque Então o que a gente Está vendo É isso A extrema direita Muito articulada E Sabendo Aplicar Com muita Constância Com muito Método Essa estratégia De fake news Isso Nos leva A Aquela questão De que nós De fato Precisamos Regulamentar As big techs Não Eu não creio Que a gente Conseguirá Fazer isso Com essa Câmara Com essa Legislatura Mas é O desafio Está posto Porque Eles agem Completamente Sem controle Sem controle Então Fica difícil Se contrapor A essa Máquina Porque ela É um Tratoraço Eles agem Assim Tratoraço Exato Cris E a gente Teve Muita lacração Também Na sessão A gente tem Aqui alguns Recortes A gente tem Por exemplo A treta Com o Eduardo Bolsonaro O Eduardo Que é alvo De investigação Por fake news Nos enchentes Só para completar A SECOM Pediu Investigação Sobre o Eduardo Bolsonaro E também O senador Cleitinho Por espalhar Notícias falsas Depois A gente pode Até trazer Aqui algumas Dessas notícias Falsas Que circularam Para lembrar A nossa Comunidade Aqui no CL Quais foram Mas vamos Assistir Esse vídeo Então Da treta Com o Eduardo Bolsonaro Vamos ver Se é verdadeiro O áudio que circula Nas redes sociais Onde o senhor Acredita que Aqueles que Vossa Excelência Considera como Criminosos De fake news Mereçam a pena Dos desertores Em tempo de guerra Quinta coluna Porque isso é gravíssimo Isso aí na verdade É uma ameaça de morte Porque aos desertores Cabe a pena De fuzilamento Do paredão Pergunta Vossa Excelência Se realmente é esse O desejo De Vossa Excelência Eu imagino Qual seja a resposta Eu não me intimido Mas obviamente O recado vai para Todas as outras pessoas Em primeiro lugar Eu acho que é importante Que a sociedade Saiba Que quem vai Analisar Se há crime Se não há crime Se deve ser indiciado Se não deve ser indiciado Em primeiro lugar É a polícia Depois do Ministério Público Vai ver se denuncia ou não E o Poder Judiciário Vai tomar as providências A atitude que eu tomei Foi uma atitude Para estancar A onda De fake news Que naquele momento Específico Era altamente prejudicial Ao trabalho De resgate De salvamento De chegada De donativos No estado Do Rio Grande do Sul Comuniquei A autoridade Para que avalie A necessidade Ou não De instalação De inquérito Ou investigação Como cidadão Como gaúcho Indignado Diante da mentira E das fake news Portanto Senhoras Aqueles que não Cometeram o crime Não tem o que temer Vamos ver que fake news Foram essa gente Vamos dar uma olhada Nas que foram espalhadas Nas redes sociais A gente tem uma arte Aqui das principais Fake news Que foram divulgadas Durante as enchentes Olha aí Governo brasileiro Importou o arroz Fabricado Coincidentemente Justamente A gente tem Hoje Uma informação De que o governo Anulou o leilão De compra de arroz Importado Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso também A outra fake news Bombeiros Esconderam Jet skis Que seriam usados Em resgate No Rio Grande do Sul Vou pedir até Para nossa equipe Aumentar A letra na tela Que para mim Fica melhor Encher a tela Obrigada gente Caminhões com doações Foram parados No posto Fiscal De Torres Que é uma cidade No Rio Grande do Sul Por falta de nota fiscal E também Mais de 300 corpos Encontrados Boiando em canoas No Rio Grande do Sul Essa Eu até nem tinha Deparado com essa última Viu gente Realmente Surreal Imagina o desespero Essa causou Um tumulto gigante Deslocaram Tiveram que deslocar Militares Médicos Essa foi uma confusão Todas elas É a dos caminhões Acho que foi a que Deu mais Trânsito E comoção Porque prejudicou Inclusive as doações Quando eles diziam Os caminhões estão Sendo interrompidos O Pimenta explicou isso Falou olha Isso era mentira Teve um caso Que houve uma parada Obrigatória ali Por causa da balança E tudo Mas isso virou Até reportagem Alguns canais de televisão Reproduziram a mentira Bolsonarista Mas se eu puder sugerir Antes de devolver Aqui para a Cris Serra A gente tem também O Paulo Pimenta Deu uma para cima Do tal do Bilinski Paulo Bilinski Paulo Bilinski Eu acho que vale a pena A gente assistir Esse trecho também Porque o Bilinski Tentou ir para cima Do Paulo Pimenta Na área pessoal Ah você levou A sua esposa Lá para o Rio Grande do Sul Vamos ver como é Que o Paulo Pimenta Respondeu Ele que convocou O Pimenta inclusive Vamos ver Sou ministro de Estado Participo de eventos públicos E muitas vezes A minha esposa Me acompanha Não posso dizer O mesmo do senhor Né Porque Se o senhor acha Que tem alguma coisa Estranha nisso Inclusive eu tenho Uma relação com ela De respeito Sem Sem É um lado de trabalho A minha delegação Sou eu que escolho E com ela Eu mantenho Uma relação de respeito Sem violência Sem agressão E para mim Inclusive É um orgulho Ela poder andar Junto comigo O ministro Insinuou De alguma forma Que o meu relacionamento Com a minha esposa Era um relacionamento Violento Olha a cara Olha a cara dele Isso ministro É para o senhor Aprender o que é fake news O que é falso E mentiroso É esse tipo De moral De esgoto Que vossa excelência Traz aqui Para a câmara Deputado Paulo Deputado Paulo Ele estava citando Um caso Que aconteceu Com o Belins Que é um caso De violência doméstica É um caso De 2020 Não é isso Cris É Esse Belins Que ele está sempre Metido em confusões Na câmara Nas comissões Ele é um Típico Exemplar Da tropa de choque Que a gente está falando Aqui Você Gabi Mostrou há pouco As fake news Mais comuns Na época Mais intensa Das enchentes E hoje A Bia Kicis Kicis Ou Kicis Sei lá Como é que fala O nome Dessa estranha figura Ela repetiu Ela repetiu A fake news Lá na câmara Perante O Paulo Pimenta A fake news De que um caminhão Com ajuda Do Uruguai Foi impedido De entrar no Brasil Você percebe Claramente Na atuação Desses parlamentares Nessas Nessas ocasiões Das comissões Em que eles chamam Alguém do governo Eles vão preparados Para falar Frases de lacração Eles vão Para isso É isso Que eles fazem O objetivo É esse Vocês mostraram Um pouco O Eduardo Bolsonaro Estranho O Eduardo Bolsonaro Falando Que o Paulo Pimenta Deu a entender Que fuzilaria Sei lá quem Enfim Os Bolsonaro Eles têm esse problema De cognição O raciocínio deles É sempre muito Tortuoso E a maneira De se expressar Também Então as vezes Fica difícil De acompanhar Agora Quem fala De fuzilamento Quem era Que falava De fuzilamento Era o pai dele Ele que lamentou Que lamentou Que a cavalaria Lamentou Que aqui no Brasil Não se tivesse exterminado Os povos indígenas Como a cavalaria americana Fez nos Estados Unidos Que fuzilou Enfim Matou Todos os indígenas Foi o pai dele Que falou Que queria matar O Fernando Henrique Entende? Então veja como eles são Hábeis Nesse sentido De distorcer O sentido real Das coisas Para lacrar Nas redes sociais Nas redes digitais No esgoto digital deles Expressão que eles Passaram a usar agora Entende? Então olha como eles São muito hábeis E competentes Eu diria Competentes Porque funciona No universo deles Funciona Garanto Que todos os recortes Que eles fizeram Desta comissão Hoje Estão bombando No esgoto digital Deles Eu só lamento Que assim A gente não consegue Se contrapor a isso Não consegue Claro Tem uma questão aí De fundo Porque a gente Não usa Esse tipo De instrumento De comportamento A gente tem valores A gente que eu falo Gente que preza A democracia A honestidade Intelectual A verdade Então a gente Respeita A verdade Factual Como eles Não tem Esse compromisso Eles só estão Preocupados Em Criar conteúdo Para Continuar Irrigando Essa rede Fanatizada Que dá suporte Ao bolsonarismo Então eles Eles atuam Exatamente Dessa forma Nessas ocasiões Esse é um dos cenários Prediletos Deles Para fazer Esse tipo De lacração Que vai Irrigar O Esgoto digital Deles Eu já nem vou Mais usar Essa expressão Porque vi Hoje Pelo menos Foi a primeira vez Que eu ouvi Vi que eles Estão utilizando A gente tem Que se diferenciar Em tudo Inclusive E talvez Principalmente Na linguagem Eles querem nivelar Todo mundo Por baixo Nós não podemos Ser parte disso A gente tem Que se diferenciar Desse pessoal A gente tem Mais um vídeo Aqui Que vale a pena Trazer Com o Gilvan Perdão Da Federal Que implicou Com a jaqueta Do Paulo Pimenta A gente Vai ver Aqui A gente tem A edição Do Bruno Comunica No Twitter Que é Alguém na rede social Que fez Uma edição Aqui Vamos assistir E lamento O senhor olhar Para essa jaqueta Aqui e dizer Que ela é patética Que ela é uma vergonha Eu vim aqui Como homenagem Aos trabalhadores Da defesa civil Nacional e estadual Desburutidos Eu vim aqui Como homenagem Aos bombeiros Aos voluntários As pessoas Que deram a sua vida Para salvar a vida E eu lamento Chegar nesse parlamento E ver Alguém olhar Para essa jaqueta E dizer Essa jaqueta É patética É uma vergonha Para o Brasil O senhor usar Essa jaqueta Deputado Eu teria vergonha De dizer O que o senhor disse O senhor É uma vergonha Para essa casa Para o seu estado A jaqueta que você usa É ridícula A sua jaqueta Que você usa Teve o VAR aí Viu Gabi Teve o VAR O cara repete Essa Foi essa Para quem estava Só ouvindo Teve Porque o deputado É um político É um político É um político de direito Inclusive Agora Trazer mais um Um vídeo aqui Para a gente poder Voltar a discutir Porque o Pimenta O Paulo Pimenta Ele lembrou De uma fake news Que a deputada Bia Kicis Espalhou sobre ele Na época do incêndio Da boate Kicis Também Então Importante Vamos assistir Esse vídeo Eu sei o que é Fake news Gente Eu lamento Deputada Bia Kicis A senhora lembra Como eu conheci a senhora Sentada aqui Eu convoquei a senhora Numa comissão Sobre o incêndio Da boate Kicis No velório Do domingo à noite A senhora e a Carla Zambelli Vieram depor aqui Na época Revoltados online Marcelo Reis Minha mãe Me ligando Durante o velório Com a minha foto Estampada Nas ruas Publicada pela senhora Pela Carla Zambelli Pelo Marcelo Reis Distribuindo pra todo o Brasil Que eu Que nunca entrei Dentro da boate Kicis Era o dono da boate Kicis Eu passei o velório Junto com a minha cidade Vendo o meu nome E a minha foto Estampada A senhora A Carla Zambelli E o Marcelo Reis Nas ruas E o revoltados online Eu sei Do que vocês são capazes É boa essa hein Gabi Essa é muito boa Chico Eu sei do que vocês são capazes Acho que a Cristian Citado esse caso No começo da fala dela Tinha citado esse caso Agora ele fala com uma ênfase Aí a gente relembra o caso também É a cidade dele A Santa Maria Foi uma tragédia sem limites Não resolvida na justiça até agora Então foi muito bem Bem lembrado Chico Bem lembrado Até hoje o caso da boate Kicis Não foi Não tem um desfecho Aqui no judiciário E lembrando que a gente Trouxe aqui A pedido Inclusive da associação Dos familiares Que o caso está Eles recorreram A comissão de direitos humanos Da OEA Porque aqui O judiciário brasileiro Ainda não resolveu Mas voltando aqui A esse momento Foi justamente O exemplo Que eu trouxe Porque foi um dos momentos Hoje no depoimento Do Paulo Pimenta Que mais me impressionou E o que me chamou a atenção Quando ele fala Que ele estava no velório Lá com as famílias No caso da boate Kicis Lembrando Ele é de Santa Maria Quando elas Claro Quem mais? Bia Kicis E a Zambelli lá Estavam no congresso Espalhando Fake news Sendo que elas eram Naquela época Desse grupo Revoltados online Opa, a gente teve Uma interrupção No áudio da Cristina Serra Daqui a pouco E nesse período A gente tem que lembrar Nesse período Não tinha o Flávio Dino Ainda rebatendo Não tinha o Pimenta Não tinha o governo Com voz Não tinha a esquerda Com voz A esquerda Levava uma surra Em rede social Sem limite Se alguém diz Que ainda é Desequilibrado hoje O embate Naquele período Do revoltados online Era 10 a 0 Os caras Mentiam Todo dia Toda hora E esse é um grande Momento do revoltados online Quando eles Emplacam essa mentira Como verdade absoluta Era domínio total Exatamente Agora E lembrando Chico O detalhe O caso da Boate Kicis Aconteceu em 2013 O ano Daquelas manifestações As jornadas De junho Que chamam Então veja Como já naquela época Essa engrenagem Das fake news Funcionava Plenamente A todo vapor Assim Porque é um fenômeno Que eu particularmente Eu não sei vocês Mas eu particularmente Fui Assim Me preocupar Com essa engrenagem Gigantesca Das fake news Muito tempo depois Praticamente em 2018 Na eleição Do Bolsonaro Exatamente Mas ele está falando De caso De 2013 É É O sistema que foi sendo construído Não é Gabi? Isso Porque mesmo na eleição De 2018 Não estávamos Tão atentos Assim É Quando aparecia Mamadeira de piroca Aquelas alucinações Que viraram até folclóricas A gente não estava preparado Para responder a nada daquilo Foi aquela eleição Que trouxe essa marca É Gabi Bom A gente tem também Uma notícia importante De hoje Porque foi um dia Bastante ruim Para o governo Na verdade A Conab Anunciou a anulação Do leilão De compra De 263 mil Toneladas De arroz importado Que foi feito Na semana passada E essa importação Ela foi anunciada No contexto Das enchentes Lá no Rio Grande do Sul Justamente O motivo Segundo o governo É que foi identificado Que a maior parte Dessas empresas Que participou Do leilão Tinha fragilidades Para operar Um volume tão grande De arroz E de dinheiro E segundo o governo Não foi feito Qualquer pagamento E um novo leilão Deve ser organizado O presidente da Conab Que é o Edgar Preto Explicou A anulação do leilão Ele estava ao lado Do ministro Do desenvolvimento Perdão Agrário Agricultura Familiar No Brasil Que é o Paulo Teixeira E do ministro Da agricultura Carlos Fávaro Vamos assistir esse vídeo No decorrer Desse leilão Que é muito complexo As empresas São representadas Por bolsas E mercadorias E somente Depois que o leilão É concluído Na hora de assinata É que a gente Fica sabendo Quem são as empresas Vencedoras A partir da revelação De quem são Essas empresas Começou os questionamentos Se verdadeiramente Essas empresas Teriam capacidade Técnica e financeira Para honrar Os compromissos De um volume Expressivo De dinheiro público Com todas as informações Que nós reunimos Tivemos Uma proposta Que nós trouxemos Eu como presidente Da Conab Ministro Favro Ministro Paulo Teixeira Com o governo Decidimos então Suspender Este leilão Aliás Anular Esse leilão Não é suspender Foi anulado Esse leilão Pois é O Gabi Está anulado O leilão É só dizer que Mais do que as empresas Com fragilidades Muitas aspas Tem caso de corrupção Exatamente Tem denúncia de corrupção E tem até funcionário Já demitido Do ministério Gabi Exato O ministro Carlos Favro Houve uma suspeita De corrupção Do assessor Do ministro Carlos Favro Tem uma história De que ele abriu Uma empresa A gente tem denúncias Vou trazer aqui Mais detalhes De suspeita De favorecimento Mesmo Ou seja De corrupção Empresas intermediárias Então que receberiam Comissões Pelo leilão Elas foram criadas Pelo Robson Luiz De Almeida França Ou seja Ex-assessor Do Nery Geller Que até hoje Era secretário De política agrícola Do governo federal E aí Ele pediu demissão Hoje E o ministro Da agricultura Foi lá e falou Olha gente Agora ele vai ser desligado Foi exonerado De fato A entrevista A revista Perdão O Globo Rural Também disse Que França Também é sócio De Marcelo Geller Que é filho Do Nery Um secretário Justamente Que saiu do posto Agora Numa empresa Aberta lá Em 2023 E hoje Para a Folha O Robson França Diz que a empresa Que tem com o filho Do Geller Só existe no papel Então era um projeto Que não deu certo Segundo ele De qualquer forma Está sob suspeita De corrupção De qualquer forma Eu não sei Como é que esse Nery Esse senhor Nery Geller Entrou no governo Lula Como é que deixaram O cara entrar O cara Ele era um dos líderes Dos protestos Contra o Lula Para começar Só para começar a história É um representante Do agro Daquele agro Mais invocado Sabe Ele é um deputado Ex-deputado gaúcho Que foi há muito tempo Para o Mato Grosso Naquela onda de imigração Do Rio Grande do Sul Mas assim É um personagem Inteiramente antilulista Mas está no Ministério Subordinado ao Fávaro Exatamente Na negociação política É na cota do PP Do PP do Arthur Lira Mas tem que ter mais cuidado Com esses sujeitos Que entram no governo Sim E o que é grave É assim Tem empresas com fragilidades Porque só para o pessoal Entender Cris Depois você ajuda A gente aqui também A destrinchar tudo isso Mas o que tem É importação de arroz Mas você não importa diretamente Você faz um leilão Com empresas brasileiras Que são intermediárias E vão comprar o arroz Lá fora e trazer para cá Esse seria o método Só que essas empresas Empresas que não são da área Que são pequenas Levantou muita suspeita E mais esse caso De corrupção Fora isso O que complica A vida do governo A extrema direita Já vinha espalhando Fake news Dizendo que o arroz Era de plástico Era arroz do PT Exatamente Já estava em alta Essa boataria Esse fake news Agora mistura com um fato Verdadeiro Quer dizer Tem suspeita de corrupção Olha Isso vai alimentar Já está alimentando As redes bolsonaristas Claro E nessa hora Ninguém vai dizer Ah não Mas o cara escolheu O cara da cota do PP Que é o partido Que faz parte Do governo Da grande frente Agora para Para ocupar O governo Os ministérios Para tentar Ter voto no congresso Veja que Esse sujeito Está lá Seria para o governo Ser mais forte No congresso Quantos votos O senhor Nery Levou para o governo Nenhum E ainda desgasta O governo Só leva escândalo Botar essa gente Só vai levar escândalo Não vai levar voto Esses caras todos Votam contra o governo Do congresso E só trazem desgaste E agora É um estrago Tentar explicar Vão todo mundo Botar na cota do Lula A manchete é Ministro do Lula Nunca será Ministro do Centrão Nunca será Ministro do PP Mas é ministro do Lula Porque é ministro do governo Claro É ministro da máquina federal É ministro do governo Lula Então Só traz desgaste Por que não pega Um pete fino Você protestou Contra o Lula Na rua Você era líder disso Pelo menos Bota outro aí Você não A gente tem a arte Aí na tela Está aparecendo Do lado do Chico Sá Só para ficar Um pouquinho mais didático Essa história Porque ela de fato É um pouco confusa mesmo Então vamos dar uma olhada Nela para entender melhor Olha só Esse leilão foi realizado No dia 6 de junho 263 mil toneladas O motivo da anulação então Empresas que ganharam Não tinham capacidade De fazer essa operação Denúncias também agora De que essas empresas ganhadoras Teriam ligações Com o Marcelo Geller O filho do Nari Geller Que é o secretário De política agrícola Que pediu demissão hoje Inclusive O ministro Ele foi A imprensa O Paulo Teixeira Dizendo que só Identificou essas fragilidades Nas empresas Depois desse leilão Que aconteceu No dia 6 E aí Foi determinado O cancelamento E que Isso vai ser refeito Agora Um novo leilão Na verdade Um novo Sistema De contratação Uma nova Burocratização Que teria que passar Por controladoria Geral da União E também Outros pentes finos Para poder identificar Esse tipo de empresa De empresa Perdão Cris Quero te ouvir sobre isso Porque De fato Tem muita gente Protestando Em relação a isso Inclusive Desde o início Dessas compras Arrozeiros protestando E tudo mais Agora Não é só o edital Fragilizado É isso Suspeita de corrupção Esse leilão Começou Bichado Na verdade Ele já estava Bichado E desde que Apareceu A primeira Denúncia Eu não sei se vocês estão Me ouvindo bem Eu vou tirar aqui o fone Porque Tá ótimo Agora voltou Beleza Então vamos lá Esse leilão Está bichado Isso é fato E Deu para ver Que ele estava bichado Já na semana passada Quando saiu Aquela primeira informação Entre outras coisas De que uma empresa Lá de Macapá Tinha sido Tinha sido Uma das vencedoras Do leilão Uma empresa Que trabalha Com leite E derivados Acho que foi a Folha Que fez a matéria inicial Não tenho certeza E mostrava Inclusive Por imagens Do Google Que a fachada Da empresa Era uma empresa Pequena Que só de olhar ali Você já vê Que não tinha capacidade Para operar A quantidade de arroz É necessária E todo o volume De dinheiro Essa foi uma primeira História que apareceu A segunda Que realmente Estourou hoje É bem mais grave E atinge Diretamente Esse secretário De política agrícola O Nery Geller Que vocês já deram Aqui a ficha dele Agora Com o seguinte O seguinte detalhe Ele é secretário De política agrícola Não é qualquer cargo Ele é secretário É alto escalão Dentro da estrutura Do ministério O pivô da história É o Robson França Esse que a Gabi Mencionou aqui No começo da conversa Que disse Numa matéria Também acho que Para a Folha Que não tem proximidade Com o Nery Geller Mentira Ele foi Assessor Da campanha Do Nery Geller Ao Senado Campanha Mal sucedida Ele não concorreu Não conseguiu Concorrer Inclusive Porque já tinha Um problema Na justiça eleitoral Um problema Com a ficha limpa Enfim Por conta da lei Da ficha limpa Mas enfim Até onde A campanha andou Ao Senado Por Mato Grosso Esse Robson França Foi assessor Isso está amplamente Noticiado Foi assessor Parlamentar E é sócio Do filho Do ministro Numa empresa Esta empresa Em que ele é sócio Do filho Do ministro Não está envolvida Neste escândalo Ela não participou Do leilão Mas isso mostra A proximidade Esse Robson França Tem uma empresa Que está envolvida Nessa denúncia Do leilão De arroz E tem uma empresa Em sociedade Com o filho Do ministro Portanto Nós estamos falando De pessoas Muito próximas Umas das outras Agora Aquilo que o Chico Já indicou aqui Neri Geller Do PP Partido de Arthur Lira Aquela aliança Aquela ampla coalizão Que o governo faz Desde a democratização Todos os governos Tentam fazer Alguns mais ou menos Bem sucedidos E que não funciona mais Acabou O presidencialismo De coalizão Faliu A partir do momento Que você tem um congresso Em especial a câmara Empoderada Com as emendas Orçamento secreto Começou lá atrás Eduardo Cunha Chega em Arthur Lira O sistema implodiu Implodiu Ele não funciona mais Então o Lula Tem ministros Tem funcionários De alto escalão Desses partidos Que além de não dar voto Para ele No congresso Ainda são fonte Desse tipo de problema PP A gente já falou isso aqui Mil vezes PP Sinônimo De esquema de corrupção Então não surpreende Nem um pouco Que um problema Como esse Apareça Então agora Consequência política Desse escândalo Mal ou bem O governo Agiu com uma certa Rapidez Anulou O leilão E disse que vai Apertar as regras Torná-las mais rigorosas Para que isso Não se repita Seja como for É um estrago político Grande Foi um dia Bem ruim Para o governo Isso vai ser Amplamente Explorado Pela oposição Nas redes digitais E tudo que é lugar A imprensa Isso vai ser Amplamente Explorado Realmente O governo Lula Não precisava disso Anulou O leilão Tem exoneração Do secretário Também Foi ele mesmo Que pediu para sair Foi exonerado Mas Não houve a exoneração Do diretor de abastecimento Da Conab Que organizou o leilão Não foi confirmada Pelo menos Então também Ele foi indicado Inclusive Diretamente Pelo Geller Tem que ver se ele vai ser Substituído também Seria também Uma comunicação importante Por parte do governo Lula É isso Cris Ainda tem Umas pontas soltas Nessa história Que vão aparecer Tem outro personagem Que a gente não mencionou Aqui Tiago Que eu acho Que é esse Que você está falando É o Tiago dos Santos Enfim Tem pontas Isso Tem pontas soltas Que ainda vai aparecer Como eu disse É um estrago político Grave É isso Cris Obrigada por hoje A gente se vê em breve Um beijo Até mais Obrigado Obrigado querida Boa noite Tchau tchau pessoal A gente continua por aqui Falando sobre outros assuntos Importantes também Mais pra frente A gente vai falar Sobre Arthur Lira Mas agora A gente vai falar Sobre segurança pública E a construção também Da candidatura Do Tarcísio de Freitas Pra presidência Em 2026 Porque isso está acontecendo O jornalista Pesquisador do núcleo de violências Da USP Bruno Paes Mans Publicou um artigo Sobre esse projeto Da extrema direita E a gente vai conversar Com ele agora Sempre é um prazer Falar com o Bruno Aqui no ICL Bruno Bem-vindo Seja muito bem-vindo Rodrigo Chico Prazer estar com vocês Tudo bom Boa noite Bruno A gente Acompanhou aqui Esse seu artigo Você bateu Inclusive Em teclas Você trouxe Apontamentos E a gente já vem falando A respeito disso Só que Pedi pra pararem De mexer no roteiro Agora gente Porque eu estou Acompanhando O Bruno Paes Mans Aqui E preciso trazer O contexto pra ele Mas você Tem falado Do Tarcísio de Freitas E a gente tem apontado Aqui no ICL Muito sobre Como tem sido feita Essa construção Da violência Da PM Do Tarcísio Em São Paulo Inclusive Você aponta A violência Contra estudantes Na LESP Durante a votação De um projeto Que cria As escolas cívico-militares O uso das câmeras De segurança Nas fadas policiais E o esforço De setores Da sociedade Apoiando o Tarcísio Pra 2026 Então Pra começar A história A gente queria Que você falasse Um pouco Sobre esse seu artigo E de como tem sido Construída essa história Inclusive muito também Com a ajuda De editoriais De grandes jornais Também já cacifando O Tarcísio Pra 2026 É, Gabriela Na verdade Eu parti de três cenas Pra mostrar Uma naturalização Já dessa visão Da extrema direita Em relação a um projeto De futuro de Brasil E parti De três cenas Super conhecidas E que Tipocaram E passaram Muito na imprensa Pra falar A respeito Desse projeto De futuro Primeira Aquela que a gente Viu em todos os lugares Dos PMs Batendo Nos estudantes Na LESP Na aprovação Da escola Cívico-militar Segundo A história Envolvendo As duas operações Com mais de 70 mortes 74 mortos Na Baixada Santista Junto Com a aprovação Da sabotagem Do programa De câmeras De uniformes Nas câmeras De PMs Que aumentavam O controle Sobre a polícia Isso Aceito Com uma certa Naturalidade Inclusive Já Cacifando O governador E dando E dando Uma popularidade Como alguém Que enfrenta O crime Nessa cena Em terceiro lugar Surgiram Esses editoriais Falando sobre Um suposto Ajuste fiscal Que serviria De exemplo Em relação Ao ajuste Ao ajuste Do Haddad Mas ao mesmo tempo Medidas Muito vazias E até Inferiores A que vem sendo Executadas Pelo governo federal Juntamente Com uma concessão De isenção De ICMS Para as igrejas Para a importação De bens Religiosos Algo que Hoje saiu No painel Da Folha Que foi negociado Com a Universal Voltada principalmente Para a importação De equipamentos Para a TV Para beneficiar Essas igrejas Ou seja Você fala De ajuste fiscal Mas concedendo Benefícios De ICMS Para essa base Importante Essas três cenas E a naturalização Da candidatura Do Tarciso Para pensar Em qual projeto De futuro Esse grupo Vem apoiando E que a gente Corre o risco De abraçar É que Na verdade É interessante Que está Produzindo engajamento Você tem Muita gente Acreditando E apostando nisso E é um projeto De futuro Que contrasta Com o que surgiu Durante a nova república E durante esses 30 anos Que são a base Dos partidos Progressistas PT PSDB Que pensavam No estado Como um agente Transformador Da sociedade Inclusive Com as igrejas Católicas Que é a base Do PT Nos anos 80 Conscientizando Os pobres Para a partir Do momento Que as pessoas Votassem Elas escolhessem A partir da Conscientização Pessoas Pessoas Que representassem Seus interesses E a partir Da democracia O estado Teria a condição De colocar Políticos Voltados Para a produção De uma sociedade Mais justa E menos desigual Era essa Utopia Da nova república A partir De debates Sobre políticas Públicas Mais racionais Que permitissem A construção Opa A gente teve Uma interrupção Aqui no áudio Do Bruno Paes Manso Daqui a pouco Eu estava Para engatar Uma pergunta Para ele Estava até fazendo Assim com a mão Aí voltou o Bruno Não foi você Desculpa Não tinha saído Foi um problema Técnico aqui Bruno Estava dizendo Dos partidos Que da nova república Para cá PT e PSDB Com estilos E histórias diferentes Tinham uma ideia De usar O estado Para caminhar Na redução Das desigualdades E tal E tal E tal O que a gente E que agora Esse projeto Que parece desenhar Em torno do Tarcísio É outra coisa Se você me permite Eu ia fazer uma pergunta Você citou casos aí De violência policial Seja a polícia Batendo em estudante A polícia Atacando No litoral Etc Essa face mais visível Do tarcisismo Se é que isso já existe Agora Tem uma face Menos visível Que é a articulação Do tarcísio Então É pancada Porrada e bomba É a face visível Tem uma outra Menos visível E eu queria ver Como é que a gente Junta as duas Almoços Como diria Maria Da Conceição Tavares Jantares Entre o Tarcísio E a elite financeira Neoliberal Então o Tarcísio Com o Hulk Agora o Tarcísio Nós noticiamos aqui ontem Com o Campos Neto Presidente do Banco Central Me parece que é Não é só A pauta assim Da pancada Da dureza É também A pauta neoliberal É alguém que consiga Levar essa pauta adiante Esses dois mundos Se encontrariam É isso Nessa candidatura Que está sendo preparada É aí É aí que eu ia chegar Com certeza Desculpa Adiantei É religião É religião Dinheiro Armas E poder Então a partir Havia essa utopia De quem sabe Por políticas públicas A gente transformar O Brasil Numa Suécia Numa grande Social democracia Uma sociedade Via Estado Garantia de direitos Constituição de 88 Mais justa E menos desigual A partir de políticas Públicas racionais E todo um debate Que aconteceria E eleição De representantes Desse desejo Coletivo E tudo mais Só que com o passar do tempo Vai ficando claro Que o mercado se impõe E a vida nas cidades brasileiras Se impõe pelo dinheiro Sem dinheiro A gente não sobrevive A gente mora na rua A gente não tem saúde Não tem educação O mercado se impõe E ganhar dinheiro Se impõe Como principal desafio Da vida nas cidades E o Estado Vai se mostrando frágil E é nesse contexto Que as religiões Que pregam A partir da teologia Da prosperidade E o empreendedorismo Vão ganhando força Na nossa sociedade Uma ideia De que você não precisa Aguardar o Estado Porque se você for Aguardar o Estado Você morre de fome Você precisa Você precisa sobreviver Pelas próprias pernas O que significa Ganhar dinheiro Essa visão neoliberal Empreendedorística Junto com as igrejas Neopentecostais Vai começar a seduzir Muita gente E ao mesmo tempo O que eu acho interessante É que é um modelo Insustentável Ele é um modelo Insustentável Porque essa economia Ela não produz Empregos suficientes Para tanta gente Apesar de ser o sonho De se inserir no mercado Esse mercado Está cada vez mais fragilizado Por causa das novas Tecnologias E tudo mais Então o que a gente Caminha e qual que é O projeto da extrema direita E por onde a gente Acaba arrumando Por um lado Você tem Um mercado Cada vez mais concentrado Na mão de poucos E por outro lado Você tem a necessidade Desses 3% Desses 5% Que estão cada vez Com mais poder E mais dinheiro Se defenderem Do resto da população Então você tem Ao mesmo tempo Um grupo militarizado Que representa esse poder Desses 5% Endinheirado Que toma as instituições E que defende A ordem De 5% Pelo uso da força E pelo uso da guerra Pelo uso do armamento Das polícias militares Das forças armadas E tudo mais Para proteger Esse 5% Dos 95% Então uma distopia Neoliberal Que de alguma maneira Não deixa de ser Uma novidade Porque reproduz O que a história brasileira Da escravidão Que é justamente O conluio De dinheiro Armas e poder Para defender poucos De muitos Então é por isso Que você precisa Um poder Que ele não tem Uma autoridade legítima Que representa O interesse coletivo E o pacto coletivo Ele precisa se impor Pela violência E a Ana Arendt Já fala Quando você usa A violência Você não tem poder O seu poder Tem que ser imposto Pela guerra Porque você não representa Porque você não representa O interesse coletivo Então você tem que se impor Pela cacetada Porque você não tem poder Você representa O interesse de poucos Então a gente ruma Para esse estado Militarizado Dinheirista E religioso Como um projeto Da extrema direita Que representa 500 anos Da história do Brasil Também Chico Maravilha Bruno Obrigado mais uma vez Eu fiquei lembrando Enquanto você falava De outra imagem Que reúne Nesse caso Reúne segurança Reúne polícia E igreja E religião Que é aquela Que está se tornando Um hábito Uma rotina Em São Paulo Da polícia militar De São Paulo Sob o governador Tarsísio Frequentando cultos Da igreja universal Que manda No partido dele No republicanos Eles vão assim Em tropas E assistem A esses cultos Na igreja universal Normalmente No templo de Salomão Assim É uma imagem Assustadora Do que essa aliança Pode dar Logo mais Isso é só um registro Porque o que eu Gostaria de te perguntar Mesmo é Quando assim Historicamente Essa ideia Dessa matança Toda na periferia Nos moldes Do governo Tarsísio Desde quando Essa ideia Vira um atrativo Quase um fetiche Eleitoral Que é importante Descer o porrete No lombo Dos mais pobres Da periferia Para ter Uma Passar uma ideia De segurança E ganhar voto Transformar isso Em voto Tá Eu só vou fazer Um comentário Chico Sobre O seu comentário A respeito da igreja Ótimo Porque os militares Ou os ricos Eles não vão Justificar A sua ação Ou o seu poder Em nome Em nome De uma mesquinharia Ou de um egoísmo Para que eles Fiquem mais ricos E os outros Fiquem mais pobres A religião Entra toda Com o simbolismo E o mermenêutica Bíblica Para traduzir Esse tipo de ação Esse tipo de guerra De uma guerra Do bem contra o mal Então você Associa Os valores Empreendedorísticos Capitalistas Ao bem Aos valores bíblicos E tradicionais E tudo aquilo Que se refere Ao Estado A distribuição De terra A construção De uma sociedade Mais justa A uma mentalidade Socialista Que é anticlerical Antigreja Então você começa A associar Os seus inimigos Com o mal E com a antirreligiosidade E o outro lado Com os valores Do bem Do cidadão de bem Então por isso Você começa a produzir A construção simbólica De uma guerra Do bem contra o mal Que é fortemente Abraçada pela extrema-direita Que faz muito sentido Para eles Não é à toa Que ficam dois meses Acampando na frente do exército Eles estão lutando Do bem contra o mal Você tem uma causa Eles estão agindo E lutando Em nome de uma causa E aí sobre Esse uso da violência Também faz parte Da nossa história Faz parte De associar A violência Com produção de ordem A violência Não é visto Como negativo Ela é visto Como algo positivo Porque produz ordem Desde a escravidão Então você Garante o establishment Você garante A ordem De poucos E sujeito Que sujeita muitos A partir do uso Da violência Que é a violência Pedagógica Ela ensina O que acontece Com quem desobedece Então a violência É associada A obediência Então quando você Vê uma polícia Matando um monte de gente As pessoas As pessoas Não associam Necessariamente Isso com Um crime Da polícia Ou com Um massacre Ou com Um assassinato Tanto que o autor Do massacre do Carandiru Foi eleito deputado Estadual Anos depois Ou como o Tarciso Ou como o próprio Cláudio Castro No Rio de Janeiro Mata e ganha Um respaldo eleitoral Porque as pessoas Associam esse tipo De ação Com produção de ordem Com compromisso Com a ordem Com compromisso Da produção De um ambiente Que tem previsibilidade Que as pessoas Obedecem Elas não desrespeitam A lei Então você tem Esse senso comum Que faz parte Da nossa história Que associa A produção O uso da violência E ação violenta Como um instrumento De produção de ordem As pessoas precisam De ordem Para viver Muito bem Bruno Eu quero perguntar Para você também A respeito da política De segurança Em São Paulo Mais especificamente Sobre um retrocesso Em relação às câmeras De segurança Nas fardas policiais A questão É a seguinte Tem essa portaria Que não é uma lei E funciona Como uma recomendação Que você tem que seguir É uma questão legal Relacionando Ao que o ministro Barroso Determinou Que o governo Tarcísio Em São Paulo Siga Ou seja Essa portaria Vem e diz Olha É recomendável Que todos os policiais Utilizem as câmeras Nas fardas O tempo todo Mas essa é uma recomendação De novo Não é uma lei Nem uma PEC Porque o governo Parece que não tem Uma força Para provar isso No momento No congresso Então na prática Isso é muito grave Porque você tem que seguir Ali somente Essa portaria Essa recomendação De câmeras ligadas O tempo todo Só que o policial A gente já sabe Tem diversas notícias Em relação a isso Acionando as câmeras Ocasionalmente Ele pode não ligar Durante uma ocorrência policial Ele já encontrou Maneiras também De por exemplo Dar uma afastada Na câmera Quando ele vai atender Enfim maneiras De não mostrar O que realmente Está acontecendo ali E aí Não existe Uma maneira De punir isso Que seja adequada Seria só Não ter acesso A um fundo Nacional de segurança O que também Não é exatamente Fundamental Para São Paulo Porque tem outros Estados Com maior arrecadação Que aí Que não tem Maior arrecadação Que de fato Precisariam desse fundo Mas não é o caso De São Paulo Então qual é Na prática Os resultados Que a gente vai ter Com o governo De São Paulo Não seguindo Provavelmente Essas recomendações E claro A gente vai ter que acompanhar Mas a gente já tem Acompanhado Não só o Tarcísio Como o Derrite A política de segurança É essa É a matança É realmente liberar Não arreda um pé É isso aí vai É isso Então qual é A consequência prática Que a gente deve ter disso E como é que a gente sai Dessa cilada Porque o governo Não tem força Para aprovar Nesse momento Uma lei A respeito disso No congresso Que seria um caminho Viável O que a gente vê Historicamente É um governador E um secretário De segurança Eles acabam sendo Determinantes No ânimo da tropa Então um governador Um secretário De segurança Compromissados Com o controle Da letalidade policial Eles conseguem reduzir Muito fortemente Os números de letalidade Da mesma forma Que um governador E um secretário De segurança Que incentivam O confronto Eles produzem Consequências Imediatas No ânimo da tropa E na percepção De que vão passar pano Para eles Porque Boa parte Dos homicídios Em ocorrências policiais Eles ocorrem De madrugada Sem testemunha E contam Com o testemunho Da própria polícia Que no aparato Do sistema de justiça Tem fé pública Eles consideram O depoimento policial Que quase sempre É o único A única A única informação Que consta No inquérito Como suficiente Para arquivar o caso Os casos Que são investigados São casos Que dá alguma coisa errada Quando alguém Filma com o celular Ou quando eles levam Alguém num camburão E a pessoa Aparece morta E todo mundo Viu ele sendo colocado No camburão Alguma coisa Que foge da rotina E acaba levando Uma maior quantidade De testemunhos Ou vai parar Na televisão E aí O inquérito E mesmo assim Coge o risco De ele sendo inocentado No tribunal do júri Mas é Muito difícil Você ter Uma punição No sistema de justiça Nos casos de letalidade As câmeras E o compromisso Com o acompanhamento Desse tipo de operação Da própria cúpula Da polícia militar Que estava compromissada Durante o governo Dória Com esse projeto Era fundamental Para que tivesse Credibilidade Que os próprios policiais Acreditassem Na efetividade Daquela política pública Quando você tem Um político Que desacredita Dessa medida E já cria Diversas formas De burlar O controle É que ele sabota Um programa Com muitos equipamentos E que vai Ter nenhum tipo De utilidade Vai Para mais um programa Muito bem sucedido Um dos programas Mais bem sucedidos Dos últimos tempos De controle policial Na polícia De São Paulo Que vai ser jogado Fora E o resultado Vai ser um descontrole Da polícia E a gente não pode Esquecer Que a violência policial Ela vem acompanhada Da corrupção policial A gente escreveu isso Falou isso no podcast Né Gabriela No República das Milícias As milícias A semente das milícias É a letalidade policial Porque junto com a letalidade policial Vem a corrupção policial E o resultado São as milícias No Rio de Janeiro Que é o principal exemplo Dos efeitos colaterais De uma polícia descontrolada Eles usam aquele poder Que é concedido para eles No chão Das ruas Para ficar rico Para ganhar dinheiro Para extorquir As pessoas E então Por isso que é fundamental Você controlar as tropas E controlar Esses grupos armados E a gente está fragilizando Esses controles Abandonando Abandonando esse programa É Bruno É isso Importantíssimo Essa tua colocação Porque o resultado prático É esse mesmo Só para quem não sabe O Bruno citou agora A gente trabalhou juntos No República das Milícias Que é Com base no livro Homônimo do Bruno Excelente Enfim Para entender Não só a política Das milícias No Rio de Janeiro Mas no Brasil também Bruno Sempre um prazer te receber Obrigada E um beijo Até uma próxima Prazer é meu Gabriela Obrigado Falou gente Boa noite A gente continua por aqui Falando sobre política Mas agora Entrando aqui A gente falou sobre Uma semana de violência Na Câmara Na semana passada Principalmente no Conselho de Ética O presidente Da casa O Arthur Lira Sugeriu Dar mais poder E sabe para quem Chico? Para ele mesmo Olha só que ideia genial Que tal O Estado sou eu Ele disse que A justificativa É justamente Que esses poderes Para si Sejam para punir Os deputados Ele apresentou Essa proposta Ao Colégio de Líderes Olha só o que ele publicou Nas redes sociais Apresentei Apresentei ao Colégio de Líderes Um projeto de resolução Que muda o regimento Interno da Câmara E cria medidas De suspensão Do mandato Exclusão de deputado Do trabalho de comissão Com aplicação De medidas cautelares Aqueles que infringirem O código de ética Caberá à mesa Da casa Adotar cautelarmente Essas medidas Se entender Que o parlamentar Quebrou o decoro parlamentar Decisão que pode ser Referendada Ou não Pelo Conselho de Ética E decoro parlamentar Ou seja Se tiver um caso Assim Um resumo Dessa proposta Do Arthur Lira Se tiver um caso Como o do Glauber Braga De um lado Ele pode O Arthur Lira Sozinho Cautelarmente Ou seja Decisão unilateral Da mesa Suspender o Glauber Exatamente Depois o Conselho de Ética Discute se vale ou não Também vale ao contrário Se o Trovão lá Partiu para cima Do Janones Falou palavrão E tal O Lira pode no dia seguinte Estar suspenso Afastado É muito poder Para o presidente Da casa Mas eu acho Que ele está Sinalizando Que é hora De parar Com esses excessos Que a semana passada Foi terrível Aquilo que nós vimos Eu acho que tem Dois lados Essa sinalização Do Lira Mais poder Para ele mesmo Mas também Uma sinalização Principalmente Para a extrema direita De que estão abusando E que vai ter consequência A partir de agora Ele está vivendo O fim de feira dele Ele não tem Ele tem Vai começar a campanha eleitoral Vai todo mundo Para os seus estados Suas cidades Fazer campanha eleitoral Ele não tem mais Uma grande votação importante A não ser esse varejão aí Esse varejão de costumes Esse varejão fascista Da extrema direita Então é um É um presidente De casa Em fim de mandato Vai tentar É Emplacar O O sucessor Mas é esse Lira O Lira desmoralizado O Lira que O O Supremo Está vivendo um caso Agora De mistério total Um caso que nunca aconteceu No Brasil Está tentando Achar o dono Daquele dinheiro Do caso robótica Os 4 milhões Não sabe a quem devolver Está lá o dinheiro Porque A turma do Lira Não quer ir receber Porque vai passar Recibo que era deles mesmo Como foram acusados Formalmente Pela Polícia Federal Então Está lá um monte de dinheiro 4 milhões No STF Esperando Pelo misterioso Dono Do dinheiro Ganho Lá no escândalo Da robótica Lá em Alagoas Então Esse senhor Totalmente desmoralizado Fez alguma coisinha ali Alguma pauta Econômica do governo Como na reforma Tributária E mais nada Ele acaba Pequeno Ele e o Pacheco Acabam como Dois políticos Muito pequenos Acho que ele Até pior Agora A Erundina Reagiu Nessa proposta A Erundina Que aliás Foi parar no hospital Por causa da bacharia Da extrema direita Hoje ela reagiu A essa proposta Do Arthur Lira Olha só Urgente Luiz Erundina Na tela O presidente da câmara Deputado Arthur Lira Quero votar ainda hoje Um projeto de resolução Que pode conceder a ele O poder de afastar deputados Do exercício do mandato Com medida cautelar Antes mesmo Da decisão do conselho de ética É absurdo E o pessoal Votará não Acho que a Erundina Farejou Que o Lira Pode querer pegar Assim liminarmente Alguém da esquerda Se ele puder Ele vai pegar um de cada lado Para parecer que não está percebido Ele precisa Agradar ainda mais A tropa bolsonarista Por conta da eleição Para a sucessão dele mesmo Sim Então uma forma seria essa Pune só a esquerda Seria mais uma forma De pegar votos Na sucessão dele Que acontece em fevereiro Do próximo ano É perigoso Perigoso É muito poder Ele já tem muito poder Concentrado Seria mais poder ainda Gabi Pois é gente Não surpreende Infelizmente Nem um pouco Porque tudo que A artuleira quer É poder Então Bom Gente A gente falou De tanta coisa Tensa Tem também Enfim Um monte de pauta bomba No congresso Enfim Está bem difícil Mas a gente quer falar De coisa boa também Por favor Uma surpresa Que vamos dizer assim Nesse final Que é a placa De cidadão Honorário Que a gente ganhou Da Câmara Municipal De São Paulo Eu digo a gente Porque Eduardo Moreira Foi lá receber E a gente aqui Do ICL Ganha junto Da nossa comunidade Que maravilha Então a gente tem aqui Câmara Municipal De São Paulo Por meio Do vereador Eliseu Gabriel E tudo mais Dá um voto De júbilo E congratulações Ao Instituto Conhecimento Liberto Pelo grandioso Trabalho de Difusão Democrática Do saber Muito bom É o reconhecimento Que bacana Tivemos esse reconhecimento Hoje o Edu Falou sobre isso De manhã Vale muito a pena Ver o depoimento dele Porque ele disse Que tinha muita gente Da comunidade CL Muita gente que vem Inclusive para o Despertar Empreendedor Que é o nosso evento Que começa na sexta-feira E já veio antes E também foi na Câmara Municipal Para acompanhar E o Edu ganhou o título De cidadão Honorário Paulistano Então é um voto De júbilo Que é um nome assim Pomposo Mas enfim Um reconhecimento Para o ICL E o título De cidadão Paulistano Para o Eduardo Moreira Cidadão honorário Cidadão paulistano Esse reconhecimento Rodrigo e Gabi Em qualquer lugar Que a gente vá Hoje estive Numa palestra No céu No céu Jardim Veredas Lá no Itaim Paulista Extrema Zona Leste de São Paulo Cara Os professores A bibliotecária ICL Reinando Que coisa boa Muito obrigado 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 Buzo Pelo chamado É isso É isso gente Então terminando Com notícia boa Aqui também Tem mais notícia boa Também Porque faltam só Três dias Para você que está Vendo aqui na tela Olha só A gente tem aqui Três dias Para o nosso Despertar Empreendedor Que é o nosso Grande evento Presencial Do ICL Que vai acontecer Na próxima Sexta-feira O primeiro dia Dia 14 de junho Depois dia 15 e 16 Ou seja Sábado e domingo Também A gente vai ter Três dias Desse grande evento Se você ainda Não garantiu A sua vaga A gente está Realmente Nessa reta final Você tem que ir Até o Despertar 2024.com.br Hoje a gente Vai falar De um dos nossos Convidados Todo dia a gente Está trazendo Uma palinha De quem vai estar lá Ontem a gente Falou da Bela Gil A gente já Falou também Da Fátima Bernardes Enfim Uma série de pessoas Fernando Haddad Sabe quem vai estar Por lá também Chico Sá É alguém que você gosta Muito Que é o Rodrigo Oliveira Do Mocotó Sempre sinto O Mocotó Sinto o cheiro Da comida dele Aqui Meu Deus Nossa é mesmo Essa hora Dá uma fome A gente ontem Falou da Bela Gil Hoje a gente Falou do Rodrigo Oliveira O Rodrigo Que tem uma história Sensacional O pai lá Do nosso Nordeste Tem um boteco Ali na Zona Norte E ele pega isso Em 73 E faz uma Bela história De gastronomia Com assento Nordestino Com a história Familiar dele É maravilhosa a história Mesmo Porque ele mantém Esse restaurante Que é um restaurante Renomado Na Vila Medeiros Que é na Zona Norte De São Paulo Então ele mantém Essa tradição De o restaurante Continuar lá Que não é um bairro Central de São Paulo Inclusive uma vez Deu uma polêmica Nas redes sociais Que uma pessoa Reclamou que o restaurante Era muito afastado Ele falou que não Que é isso mesmo Afastado de onde Independente de quem Qual é o centro Do mundo O que você vai Definir como E São Paulo É um mundo São Paulo Enfim A gente tem Cultura em todos Os lugares Aqui Não é só no centro De São Paulo Não E aí ele deu o recado Foi maravilhoso Ele já ganhou Diversos prêmios Rodrigo Oliveira É conhecidíssimo Enfim Nacionalmente Internacionalmente Está na lista Dos melhores restaurantes Da América Latina Então Rodrigo Oliveira Vai estar com a gente Para trazer A história Do restaurante Da família dele Como que ele lida Enfim Ele quer muito Tem uma formação Na prática Sobre empreendedorismo E vai trazer Toda a experiência dele Para a gente Que bacana É um privilégio É isso aí É só um gostinho A gente vai ter Diversos outros participantes Felipe Neto Fernando Haddad Fátima Bernardes Bela Gil A gente falou ontem também Márcio França Gostei porque você botou Bela Gil ontem Mais comida mais natural Mas E hoje vem Uma comida nordestina De sustância Que também gostamos Que também amamos Então Os dois lados Muito bom É isso aí Muito bom gente Então Vamos ver o recadinho Que a gente tem hoje Para falar do nosso Despertar Empreendedor Vamos assistir Mais de 4 mil pessoas Juntas Participando do evento De empreendedorismo Mais incrível Já realizado no Brasil Eu estarei lá Apresentando A gente com o time De primeira E também contando Um pouco da minha história Para vocês Eu quero contar Para vocês um pouquinho Sobre a minha trajetória Não só Nessa parte De criação de conteúdo Mas na parte De empreendedorismo No setor audiovisual E eu vou contar Para vocês Os princípios e valores De alta performance Que eu aprendi Nas tropas de elite E que vale Para qualquer empreendedor Eu vou estar falando Um pouco sobre Minha trajetória de buta Enquanto atleta E como eu transferi isso Para a minha área De trabalho hoje Atuando pela defesa Daqueles que sofrem Os impactos de violência No contexto de escola Super evento Despertar Empreendedor Que vai acontecer De 14 a 16 de junho No Vibra São Paulo Se você ainda não Garantiu o seu ingresso Porra que ainda dá tempo No site Despertar2024.com.br Mas isso tudo É só o começo Porque agora Chegou a hora De despertar Isso aí então gente Está chegando Fica a dica Para você É agora ou nunca Para você garantir O seu ingresso Encontrar toda essa galera Especialista E a gente também Que a gente também Vai estar lá Vai estar lá É isso Vamos nessa então Meus queridos Chico Sai Rodrigo Viana Amanhã a gente está de volta Amanhã estamos aqui Valeu Boa noite para todo mundo Que nos acompanha Até aqui amanhã A partir das 7 horas da manhã Estaremos on Neste 12 de junho Com muita notícia para você Tchau A gente te espera Olá Eu sou o Felipe Neto E eu tenho um convite Para vocês Nos dias 14, 15 e 16 de junho Vai rolar O Despertar Empreendedor Um evento que promete Redefinir o conceito De empreendedorismo no Brasil E sim Eu vou estar lá E nós vamos nos encontrar Eu quero contar para vocês Um pouquinho Sobre a minha trajetória Os bastidores Que me trouxeram até aqui Não só Nessa parte de criação De conteúdo Mas na parte de empreendedorismo No setor audiovisual Principalmente esse digital Que construíram a minha história De que maneira Eu comecei pequenininho Lá num quarto Nos fundos da casa da minha avó E hoje Sou um dos sócios Da empresa Play 9 Uma das maiores Empresas audiovisuais Do país Então eu espero Poder contar a minha trajetória Responder perguntas Interagir com vocês Eu tenho certeza Que vai ser incrível O Despertar vai acontecer Na Vibra São Paulo Uma das maiores Casas de show do Brasil Então se você ainda Não garantiu o seu ingresso Tá na hora Entra em Despertar2024.com.br E garanta seu ingresso Então é isso galera A gente se vê lá no Despertar Já tô contando os dias aqui Não perca Entra lá no site E garanta seu ingresso Beijo grande E a gente se vê lá no site Certo Certo